Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um seminário interpretativo dos requisitos do SGQF 2015, o nosso seminário de número 5 da nossa série de 7 seminários do SGQF para as empresas em desenvolvimento do Prodifor. Eu sou José Vieira, consultor da equipe do IEL e hoje nós vamos estar conversando o escopo do nosso seminário trata da sessão do capítulo 8 do SGQF, que é a sessão que fala de operação, ou seja, os requisitos da norma do SGQF relacionados com a operação do sistema de gestão da qualidade da empresa, aquilo que a empresa faz que tem a ver com a sua atividade fim, ou seja, os requisitos que serão implementados para controles do processo da organização que tem a ver com o escopo definido para o sistema de gestão, ou seja, os processos que geralmente vão da solicitação do cliente, da demanda do entendimento da necessidade do cliente, até a entrega e, se tiver alguma atividade, estendendo-se até o pós-entrega, ok? Então, a sessão 8 do SGQF, que trata de operação, ela tem sete subdivisões e o seminário 5 vai ter a primeira parte com três subdivisões dessas, três subseções. O item 8.1, que trata de planejamento e controles operacionais, o item 8.2, que fala da definição adequada e clara de requisitos para produtos e serviços ofertados e o item 8.3, que fala de projeto e desenvolvimento de produtos. Então, o nosso seminário de número 5, ele é a primeira parte da nossa interpretação da sessão 8 do SGQF, que fala de operação. Então, na nossa sequência, a gente começou lá no primeiro seminário falando de contexto da organização, para a gente fazer uma linha do tempo até chegar aqui, contexto da organização, definição de partes interessadas e seus requisitos, requisitos pertinentes, a parte do escopo do sistema de gestão e a definição dos processos do sistema de gestão e como que eles seriam controlados. Depois, a gente foi para o item 5, que falou de liderança, diretamente relacionado à direção, à gestão, à alta direção da organização. Falamos de liderança, falamos de definição de responsabilidades, autoridades e papéis e falamos da política do sistema de gestão da qualidade. Depois, a gente foi para o capítulo 6 e o capítulo 6 fala de planejamento, fala da definição de objetivos da qualidade, a definição adequada de riscos, a identificação adequada de riscos e oportunidades dentro do sistema de gestão, para poder tratar exatamente as contingências desse sistema de gestão e, especificamente, também a parte de mudanças que possam afetar o sistema de gestão, qualquer mudança no planejamento. O capítulo 7, também a gente falou da parte de recursos, recursos gerais, infraestrutura, ambiente de trabalho, recursos para medição e monitoramento, competência e conscientização, treinamento, infraestrutura, conhecimento organizacional, o conjunto de recursos e a informação documentada para poder diretamente apoiar a implementação dos processos, garantir que esses processos vão ser executados de modo adequado. Então, até recursos, a gente está na fase do P do PDCA do sistema de gestão e agora a gente vai entrar especificamente na fase do D do PDCA, que é a execução, a prestação do serviço ou a entrega, a produção e a entrega do produto, para quem é de produto e para a empresa que é prestador de serviço. Então, a primeira parte das sete subdivisões desse item operação vai falar de planejamento e controle operacional, vai falar de requisitos para produtos e serviços e vai falar do projeto e desenvolvimento de produtos e serviços. Planejamento e controle operacional é a primeira parte. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o planejamento e controle operacional, o requisito que fala especificamente o que a norma entende que é primordial em termos de controle para os processos de execução de serviço, os processos de produção ou os processos de prestação de serviço para as empresas que são de produção, as empresas que têm um processo produtivo, um processo de transformação de bens, de insumos em bens e serviços a serem entregues, e a empresa que presta um serviço, que pega uma demanda, processa de alguma forma e entrega o serviço. Então, nesse item de planejamento e controle operacional, o texto da norma vai falar o que para a gente? Sempre a gente faz a leitura do texto da norma e a gente cita as palavras-chave na sequência, interpreta esse texto e depois coloca exemplos de atendimento e aí a orientação final daquilo que a empresa tem que implementar para poder ter esse requisito como atendido, para ser complementado depois na atividade de consultoria, na visita do consultor. O item 8.1, ele diz o seguinte, a organização tem que planejar, implementar e controlar os processos. Então, de cara, a gente grava umas palavras-chave aqui, que é o planejamento, implementação e controle de processos necessários para atender os requisitos do produto e serviço. Então, o que a norma pede aqui? Ela pede um planejamento de processos. Nós temos que organizar, planejar, definir quais são os processos que vão fazer o que? A solicitação do cliente virá produto ou serviço entregue. Então, do momento que chega uma solicitação na empresa, quais processos e atividades são executados, qual que é essa sequência, até o produto e serviço ser dado como entregue para o mercado, para o cliente, que foi o que requisitou lá no início, quando chegou a solicitação. Então, planejamento, implementação e controle de processos. E aí tem que fazer o que mais? Determinar requisitos para o produto ou serviço, ou seja, qual que é a exigência que o processo produtivo ou de prestação de serviço vai ter que atender, como deve sair o produto ou serviço. Ao final, no ato da entrega, estabelecer os critérios para processos, para execução do processo e para aceitação do produto ou serviço, ou seja, qual o critério que vai me permitir avaliar se o produto ou serviço atendeu ao requisito que precisava. Então, eu preciso de critérios para controlar os processos de execução e preciso de critérios que vão definir se o produto ou serviço está de acordo com o requisito do cliente, de acordo com a solicitação, de acordo com o pedido. Determinar os recursos necessários para alcançar a conformidade com requisitos do produto. Depois, implementar o controle de processos de acordo com o critério definido. Determinar e conservar a informação documentada na extensão necessária. Para quê? Para que os processos, para ter confiança que os processos foram conduzidos conforme planejado e demonstrar a conformidade de produto ou serviço com os requisitos. Então, aqui ele está pedindo o quê? Informação documentada, que os processos necessitem, precisa de procedimento, vai precisar de registro. Então, documentos que mostrem que o processo foi executado de acordo com aquilo que tinha sido planejado, procedimentos, instruções, documentos orientativos, ou documentos comprobatórios, aqueles que vão demonstrar que o processo foi executado e que você tem uma evidência que atendeu ao requisito que tinha que atender. A saída do planejamento tem que ser adequada ao modo de operação da organização. Então, a gente vai ver depois aqui que esse planejamento, ele vira alguns elementos, no geral procedimentos, planos, registros, terão aqui alguns documentos referentes aos processos, que efetivamente vão demonstrar, vão tornar visível o resultado desse planejamento para a empresa dentro do sistema da qualidade. E uma última observação diz que, se tiver alguma mudança planejada, ao controlar a mudança planejada, a empresa, a organização, ela deve analisar a consequência de mudança não intencional. Ou seja, se tiver alguma mudança, seja intencional ou não intencional, no processo de realização do produto, então isso tem que ser avaliado e qualquer efeito adverso tem que tentar ser mitigado. Isso é o que a norma pede para nós aqui. E, no final das contas, a empresa também tem que assegurar que um processo terceirizado, aquele processo que é uma atividade, é um conjunto de atividades ou é um processo inteiro, que seria dela, certo? E ela opta por terceirizar, esse processo obrigatoriamente está entre o pedido e a entrega. Se tiver alguma etapa terceirizada da prestação de serviço ou da produção, a empresa tem que assegurar o controle do processo terceirizado. Ou seja, terceirizou o processo, é um parceiro, é um fornecedor que executa, mas a responsabilidade de controle é da empresa que está terceirizando, é da empresa que está fornecendo o produto ou serviço. Então, a terceirização, se tiver, o sistema da qualidade vai pedir que você controle esse processo terceirizado, tem alguns controles aí que serão implementados para poder efetivamente lidar aí com esse processo terceirizado, garantir que o terceiro vai fazer uma entrega que, por sua vez, não vai afetar a sua entrega para o cliente, não vai afetar o produto ou serviço. Nesse caso aqui, como que a gente interpreta isso melhor? Texto normativo colocou essas orientações para a gente e é isso que tem que estar atendido no sistema da qualidade. Vamos ver agora na sequência alguns exemplos, uma explicação básica, alguns tipos de processos. Então, basicamente, aqui a gente separou em três tipos de características de processo que normalmente as empresas têm. Nós vamos falar aqui da cadeia de processos de produção ou prestação de serviço, que a gente chama de processos repetitivos. Aí tem uma forma, uma característica normalmente usada que esse planejamento fica visível. A gente vai falar aqui também das empresas que têm um processo que são... É um processo indefinido, ou seja, cada solicitação, as atividades podem mudar. A empresa que trabalha sob projeto ou encomenda específica ou empreendimento específico, aí tem uma característica para poder atender isso aqui, certo? E também a empresa que tem serviço que é repetitivo. Então, ou um processo produtivo repetitivo, ou um processo indefinido, aquele que efetivamente tem atividades que mudam, que variam de acordo com cada pedido, e a empresa que tem o serviço repetitivo, que é a característica parecida com o primeiro grupo, que tem um processo produtivo também repetitivo. Bom, nesse caso aqui, o item 8.1, planejamento e controle da operação, ele vai pedir o que para a gente aqui? Ele falou que a gente tinha que ter os requisitos definidos, os processos definidos e controlados, as evidências que eles foram executados de modo adequado, a orientação para fazer os recursos, e se tiver alguma mudança, a gente garantir o controle dessa mudança. Então, aqui a gente está falando especificamente dos processos fim das empresas. Se você é uma empresa de transporte, então é o seu processo de viagem, é o seu processo da programação da viagem, da demanda do cliente, programa a viagem, executa a viagem, faz a entrega, dá baixa na entrega. Se você é uma empresa metal mecânica, nós estamos falando do processo onde você recebeu uma encomenda daquilo que tinha que ser produzido, montado, fabricado, entregue, planejou isso, fabricou, montou, executou, entregou, e efetivamente deu baixa nessa entrega. Ok? E aí pode ter até um pós-entrega para poder depois atender, um comissionamento, uma forma de suporte ao cliente. Se você é uma empresa de sistemas, então nós estamos falando aqui da demanda do cliente, da sua análise daquilo que tem que atender, certo? Efetivamente, do desenvolvimento desse sistema, da atividade de instalação, homologação, treinamento ao cliente, suporte posterior. Toda a cadeia de processos que vão da solicitação do cliente até a entrega do produto ou serviço. Então, planejamento e controle operacional, esse requisito está aqui para quê? Para garantir que a sua produção ou prestação de serviço, os processos fim da empresa, são aqueles grupos de processos que estão lá no miolo, lá do mapa de processos. Vocês já devem ter, nessa altura, um desenho chamado mapa de processos aí dentro do sistema da qualidade. Então, tem lá, em algum lugar desse mapa, pode ter uma nomenclatura um pouco diferente, de cada empresa usou, mas vai ter lá processos de negócio ou processos principais, onde você deve ter feito um desenho, que você representa lá a solicitação do cliente chegando, e os processos da venda, do primeiro contato com o cliente, até a entrega. E aí, tem um produto ou serviço resultante do seu escopo entregue para o cliente. Esse conjunto de processos, esse caminho de solicitação, processos comercial, planejamento, operação, inspeção, controle, entrega, assistência, aqueles que você botou naquela linha principal, pode ter mais de uma, esses processos, efetivamente, são os que são bola da vez aqui do controle desse item. Então, ele vai querer o quê? Ele vai querer essa sequência de processo definida, ele vai querer as interações definidas, entradas, atividades, saídas, e cada processo desse com o controle definido. Qual que é o procedimento correspondente, como que monitora, qual que é o critério, como que um processo tem que entregar para o outro, quais são as atividades, qual recurso que é usado, o que que tem que conferir, qual que é o critério que define se está conforme ou não, que documentos e registros vão orientar a execução desse processo. vai ter procedimento, vai ter instrução de trabalho, vai ter registro, vai ter um relatório, vai ter um lançamento de informação no sistema informatizado, para poder o quê? Para poder ter confiança que foi feito adequadamente e mostrar que, efetivamente, o resultado do produto e serviço atendeu ao requisito que tinha que atender. Então, essa vai ser a exigência central desse item aqui, 8.1. No esboço aqui que eu tenho, no esquema, no nosso monitor, no nosso slide, a gente tem uma definição, basicamente, do desdobramento dentro do sistema da qualidade para esse requisito aqui. Então, imagine que eu tenho aqui uma representação genérica de um processo. Isso é mais ou menos o que vocês têm lá no mapa de processo de vocês, só que aqui tem um recorte. Então, basicamente, o mapa de processo vai ter alguns processos que estarão lá na linha entre a solicitação do cliente e a entrega. Então, ele tem lá na nossa sequência lógica de processo, entradas, o planejamento do processo com as suas atividades e as saídas. Então, o item pediu, planeje o processo de modo a garantir que ele funciona de forma controlada. Lembrando que nós estamos falando aqui dos processos de realização do produto ou serviço, é daquela linha central. Então, ele vai pedir de forma geral para a gente o quê? Eu tenho que identificar todos os requisitos que esse processo tem que atender, ele precisa de especificações, ele vai ter que seguir alguma lei, algum requisito legal, eu tenho que executar alguma coisa baseada em projetos que eu recebo, eu preciso seguir algum regulamento, alguma normativa, norma técnica, norma de conselho profissional, requisito, efetivamente, de agência reguladora, eu preciso de alguma outra norma ou documento de cliente, uma normativa de cliente para atender. Então, eu tenho um conjunto de especificações e requisitos que chegam do cliente e de outras partes interessadas, certo? E aí eu tenho alguns objetivos, eu linko isso lá com a parte estratégica do sistema. Então, a gente tem lá identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, questões internas e externas, a gente tem uma política, a gente tem objetivos, a qualidade, que podem ter, digamos, uma diretriz que tem a ver exatamente com este processo, ou com a execução do produto, ou prestação de serviço. Então, isso é entrada de acordo com o escopo do sistema da qualidade, a gente executa o processo e as saídas do planejamento vão na forma de controles, e aí podem aparecer na forma de quê? Especificação para a operação realizar, uma ordem de serviço, ou uma especificação, ou uma programação de serviço, um plano de trabalho, os métodos de execução, que geralmente são procedimentos acompanhados de registros, podem ser documentos físicos ou eletrônicos, na grande maioria das vezes a gente trabalha hoje com o meio eletrônico, informações para medir e monitorar o processo, ou seja, os critérios, os indicadores que vão efetuar a medição, e monitoramento do processo, aquilo que você vai olhar e efetivamente avaliar no processo para poder tomar a decisão, se ele está atingindo o resultado planejado ou não, indicadores de desempenho, recursos necessários, que tipo de recurso eu preciso para executar esse processo? Preciso de pessoa com que competência? Com que, fazendo que atividades? Preciso de infraestrutura de que forma? Preciso de equipamento, ferramenta, hardware, software, rede, energia, utilidades, o que eu vou precisar para executar esse processo? Em que ambiente? Tem alguma condição de ambiente operacional para poder executar isso aqui? Responsabilidades e autoridades, quem faz o quê? Quem aprova o quê? Quem libera o quê nesse processo? Avaliação de riscos e oportunidades e avaliação de mudanças aplicáveis. Então, basicamente, planejamento do processo, diz que a gente se baseia em requisitos e nas questões internas, externas e objetivos. Isso define aquilo que são as entradas do meu planejamento. Eu tenho o processo executado e a definição do meu planejamento para a operação do processo aparece nesse conjunto aqui de itens que vão desde uma especificação completa até uma avaliação para implementação de mudança e o que eu vou fazer se tiver alguma mudança. Bom, então, na prática, ilustrando isso um pouco mais, eu vou mostrar aqui três características e como que fica, mais ou menos, esse planejamento para três tipos de processos empresariais. Basicamente, nós estamos resumindo aqui o modus operandi das empresas em três características de processo. O primeiro aqui é o seguinte, é quando a sua empresa tem aqui um sistema de produtivo definido e repetitivo. Você, por exemplo, é uma indústria e todo insumo que entra é processado da mesma maneira. Os processos e atividades, para gerar o produto X, eles não mudam. Entra no processo A e vai lá até o processo Z da mesma forma, toda vez que for produzir o produto tal, é essa sequência que vai ser realizada. Então, isso é característica típica de empresa de transformação, a indústria do vestuário, a indústria de alimentos, rochas ornamentais, mobiliário em série. Então, empresas que recebem material, processo aquele material e o processo não muda, ele é repetitivo. O processo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e sempre vai ser processo 1, 2, 3, 4, 5, 6 da mesma forma, até a entrega do produto XYZ. Linhas de montagem de veículo, costuma ser assim. Empresas que montam, entregam e fabricam equipamentos, bens de consumo, produtos para o catálogo. Algumas empresas de serviços repetitivos, onde a metodologia e a infraestrutura são mantidas sem alterações. Aqui está como exemplo uma lavanderia, que nós vamos explodir exatamente um processo de lavanderia, que depois para vocês verem um exemplo. e transporte coletivo de passageiro, um outro exemplo. Um serviço, uma prestação de serviço, onde a linha e trajeto são mantidas sem alterações. Então, são exemplos de processos produtivos repetitivos. Ou seja, para a entrega do produto ou serviço, eles não mudam. Da demanda do cliente ou da demanda de produção até a entrega, os processos serão repetitivos. Nesse caso, como que nós vamos atender a norma, atender o requisito de planejamento e controle operacional para esse processo? Basicamente, esse exemplo aqui é um exemplo de um processo de uma lavanderia que estava lá como um dos serviços repetitivos. Poderia ser qualquer um daqueles outros processos industriais que apareceram ali conforme a gente citou. Nesse caso aqui, aplicando essa lógica, aquela ideia de requisitos, estratégia, o mapa de processos, o desdobramento do processo. E o que vocês vão desenvolver para mostrar que o planejamento é controlado? Como é que fica? A gente tem aqui requisitos, tem que definir requisito. Então, requisito aqui para um processo de uma lavanderia, por exemplo. Então, tem algumas portarias aqui, tem uma resolução da Anvisa, que é necessário para esse tipo de organização, uma resolução Conama aqui também, porque gera efluente, e esse efluente tem que ser de alguma maneira tratado, tem que ter uma licença ambiental, com as condicionantes executadas para poder efetivamente garantir que funciona de forma conforme. Tem aqui uma norma técnica, duas normas técnicas para atender, e um código de defesa do consumidor. Então, exemplos. Requisitos que são de legislação aplicável, você vai pegar o seu processo e identificar quais são os requisitos legais, somados com os requisitos que você recebe a encomenda, requisitos do cliente. Então, o cliente aqui vai fazer entrega. Então, tem que lavar a roupa, é uma peça assim assada, etc. É uma camisa de tecido, é uma camisa de malha básica, é um blazer, é uma roupa feminina, um vestido, enfim. Ou é uma lavanderia, por exemplo, que lava produtos médicos hospitalares, e aí tem todo um processo também de requisitos legais para poder atender. Então, que tipo de solicitação eu recebo, quais são os requisitos legais ou estatutários que se somam a isso aí que eu tenho que atender. Identificou isso, eu olho lá na minha tabela de objetivos da qualidade e nos meus requisitos, ou melhor, nas minhas questões internas e externas, e a gente junta isso daqui, certo? Isso está de acordo com o seu escopo. Você vai lá para o seu mapa de processos, e o seu mapa de processos tem a sequência de processos que vão pegar a demanda, o pedido, e entregar o serviço executado. Então, aqui tem um recorte do mapa de processos da lavanderia, imagine que a gente tenha lá processo comercial, processo de planejamento, processo de lavagem, ok? Então, quando chega no processo de lavagem, aí é que a gente aplica o planejamento. No planejamento, nós vamos ter que mostrar como é que a gente controla esse processo. E aí, que tipo de controle pode ser aplicado aqui? Uma definição clara das etapas do processo, os recursos necessários, responsabilidades, autoridades, procedimentos para execução. Então, eu possivelmente terei que mostrar dentro do sistema da qualidade que esse processo é controlado e um procedimento claro que define esses critérios aí. Como que esse processo acontece? O conteúdo desse procedimento tem que ter as etapas do processo. Você começa lá no seu mapa de processo, desdobra, provavelmente para a sua tabela de interações de processo, o documento que você criou para descrever as interações de processo. define responsabilidades, autoridades, procedimentos, aí já começa a desdobrar o procedimento. Quando você desdobra o procedimento, o planejamento começa a ficar visível. O que a norma quer exatamente saber é o seguinte, como que você executa esse processo, como ele está definido, ele foi planejado para acontecer e como que você realiza de forma controlada. Então, as evidências principais do planejamento estão aí no seu mapa de processos, na sua tabela de interação de processos, nos procedimentos e nos controles que você definiu ou vai definir. Então, tem que definir também a parte de monitoramentos, quais registros vão ser comprobatórios que esse processo foi executado de maneira correta, os indicadores, controles, nesse caso aqui um exemplo, tempo, temperatura, vazão, ciclos de lavação, lavagem, efluentes gerados, avaliação de riscos e oportunidades, tem que linkar lá com o capítulo 6, identificação de riscos e oportunidades, a tabela de riscos e oportunidades de vocês para esse processo, e se tiver alguma mudança, o que faz, como que responde a alguma mudança, como que avalia e implementa, mitigando consequências aí indesejadas. Então, no final das contas, esse processo aí vai ter um desdobramento em atividades, então você pega lá o seu mapa de processos e você vai desdobrar cada processo, cada etapa do processo, nesse caso aqui, no nosso exemplo da lavanderia, que é considerado um processo produtivo repetitivo. Então, no mapa de processo, ele colocou lá, como que acontece o processo? Coleta, transporte interno, pesagem, separação, classificação, aí lavagem. Lavagem, ele vai desdobrar. Então, qual que é o detalhamento? Como que acontece o processo de lavagem? Aí tem aqui, umectação, pré-lavagem, lavagem, alvejamento, neutralização, aplicação de ácido, amaciamento, enxágue e centrifugação. Então, eu desdobrei um processo, do mapa de processo, em atividades. Isso depois vai gerar um procedimento com todos aqueles controles e aí fica visível o nosso planejamento. Calandragem, secagem, prensagem, passadoria a ferro, rouparia, evasão da roupa, limpeza e desinfecção da área suja, e assim por diante. Aí você vai para condicionamento, entrega e liberação do produto. Então, qual que é o trabalho aqui? O que o item de planejamento e controle operacional pede para a gente nesse tópico? Nós temos que pegar os processos que estão de forma macro, lá no mapa de processo, na linha de prestação do serviço, produção e prestação do serviço, e desdobrar isso, se ele for repetitivo, ele vai virar um procedimento e os critérios para aquele processo ser executado. Basicamente, para aquela definição de atividades, aquele desdobramento, aquele procedimento, nós vamos ter que definir o conjunto de critérios que a norma pediu. Recursos, responsável, o método que vai seguir, a forma de monitoramento, como que você vai vigiar esse processo, que indicador ou que, digamos, item de controle, você vai olhar para que esse processo seja efetivamente avaliado, está dentro do controle, fora do controle. O controle, o registro de tempo, volume de água, risco, parado do equipamento, falta de energia, e é nesse caso do risco, se tiver alguma ação de contingência, o que você faz? Encaminha o equipamento, aciona a bomba do poço, artesiano, aciona o girador. Então, medidas para conter o risco, se tiver algum risco incidente efetivamente nesse processo. Então, basicamente, o que a norma pediu? Planejou processos, definiu a sequência básica, isso já está lá no seu mapa de processos, só que está macro. Você vai agora desdobrar. Abriu cada processo daquilo ali, eu tenho que definir como que ele funciona de forma controlada. E aí você pode fazer gerando um procedimento para cada processo, certo? E aí garantir que esse procedimento está em forma de tabela, o meu aqui, mas garantir que esses itens que a norma pediu estejam todos, de alguma forma, se aplicáveis, incutidos no procedimento. Recursos, responsável, a forma de fazer, as atividades, os controles aplicados, como que é monitorado e eventuais respostas aos riscos. Bom, segundo tipo de processo é quando a empresa tem um processo com um sistema produtivo que é indefinido. O primeiro, a lavanderia, não muda. Então, toda vez que chega com a solicitação de roupa ou aquilo que ela for lavar, de acordo com o foco da lavanderia, o processo, salvo uma ou outra variação, ele vai ser executado naquelas mesmas etapas. Aquele fluxo de atividades, a coleta até a entrega, não vai mudar. Então, a forma de controle, basicamente, mapa de processos, a definição das interações, procedimentos e os critérios definidos. Quando o processo produtivo é indefinido, o que é isso? É aquela empresa que não funciona certinho assim. Toda vez que tem uma demanda, as atividades e processos as podem modificar. Um caso clássico aqui é construção civil. É quem trabalha, por exemplo, por encomenda. Cada pedido, você pode ter atividades produtivas que podem variar pedido a pedido. Uma empresa que trabalha com obra, por exemplo. Se a demanda for para uma obra de alvenaria, as atividades têm uma determinada sequência. Se a demanda for para uma obra de estrutura metálica, por exemplo, já é diferente. Aí, é outro tipo de atividade, a sequência, o tipo de atividade muda para o mesmo escopo que é obra. Ok? Então, é um caso clássico desse tipo de negócio. Aí, tem uma outra dica. O primeiro, que é repetitivo, você crava lá, desenha isso no seu mapa de processos, define as interações, os processos não vão mudar, a não ser que você mude o escopo, e define procedimentos e formas de controle. Desdobra aquilo em procedimentos, que vai ter todos aqueles critérios, referenciar os registros e tudo mais. Nesse caso aqui, fica difícil você fazer isso. Por quê? Porque senão você vai ter uma variação muito grande de procedimentos, porque cada pedido tem a sua variação de atividades. Exemplos aqui, móveis sob encomenda, aquela linha de marcenaria, planejados de empresas, porque tem um seriado, seriado já é, indústria já é mais repetitivo. Agora, o que trabalha sob encomenda já é uma variação, dependendo do tipo de móvel, um painel, por exemplo, como esse aqui, é uma forma de trabalho, é um painel de madeira aqui, e esse painel, para a marcenaria construir isso aqui, é uma sequência de atividades. Para construir um mobiliário, uma cozinha, por exemplo, com dormitório, já é diferente, já pode modificar as atividades. Projetos, empresa que trabalha com projetos de engenharia ou arquitetura, empresa de construção civil, como a gente já colocou aqui, que é o caso, que costuma ser mais clássico, desse exemplo aqui, manutenção de acordo com o projeto, paradas de manutenção de acordo com demandas do cliente, onde basicamente você pode ter algumas atividades totalmente diferentes, de uma parada para outra, de uma montagem para outra, limpeza e instalações do cliente, que é de acordo com aquilo que o cliente especifica, pode ter variação, as atividades são similares, não pode ter variação, e pode modificar completamente o escopo de acordo com o ambiente a ser higienizado. Então, esse tipo de empresa, onde recebe uma solicitação, tem que executar as atividades planejadas para atender aquela solicitação especificamente, e essas atividades costumam variar de serviço para serviço, de contrato para contrato, a sequência muda, o tipo de atividade muda, o tipo de recurso muda, as funções e responsabilidades podem mudar, o critério de aceitação pode mudar, ou seja, as atividades e os processos vão mudar, nesse caso, é o tipo de empresa que a gente chama que tem o sistema produtivo indefinido, dependem e trabalham basicamente conforme a especificação que recebe. E aí, a gente costuma dizer que cada caso é um caso. Nesse caso, a gente orienta o quê? A gente não orienta fazer aquele desdobramento com caixinhas, que a gente faz uma vez e fica ali, se você não promover qualquer alteração de escopo. Aqui a gente orienta a aplicar um planejamento para cada solicitação, para cada empreendimento, projeto, para cada contrato que foi executado. Então, aqueles requisitos lá do planejamento, que pediu, tem que ter as etapas, os requisitos definidos, os controles, avaliação de risco, toda aquela sequência de controles que estaria no procedimento para a empresa, que tem repetitivo o processo. Aqui não, aqui vai ter que ser criado um plano, a gente costuma chamar de plano da qualidade, plano de trabalho, aí os nomes podem variar. A norma, ela orienta um nome chamado plano da qualidade, mas isso pode variar de acordo com empresa para empresa, a norma orienta que você usa um documento, que ela dá o nome de plano da qualidade, e ela pede para você especificar aquilo que o controle precisa, certo? Para cada caso, para cada solicitação recebida. Então, ali, neste documento, chegou a demanda, é uma obra, você é uma empresa de obra, ou uma empresa de projeto, ou uma empresa de montagem, chegou uma demanda de cliente, uma especificação, um contrato novo, que foi fechado, você vai fazer um planejamento específico para aquele contrato, para aquela obra, para aquele projeto, para aquele empreendimento. Tem que ter de forma básica, os requisitos, os objetivos e metas para aquilo ali, processos necessários, aí você vai colocar as atividades, você vai colocar um cronograma específico para aquilo ali, responsabilidades, meios de controle, recursos necessários, critérios de aceitação e registros. Tudo aquilo que o item pediu, a gente vai concentrar num planejamento específico para aquela demanda, para aquele empreendimento, para aquele contrato. Diferente do repetitivo, que você define um controle de processos que vão se repetir, e aí você padroniza esse controle na forma de procedimentos. Aqui você só padroniza o plano, mas você aplica cada plano e define os controles específicos para cada solicitação que você recebe. Ok? Nesse caso, a gente tem um exemplo, tem uma figura aqui que é basicamente um modelo, modelo esboço básico, que o IEL manda para vocês, naquele material de apoio que está lá atrás da pochila, naqueles formulários também que vão adicionais, que a gente chama de material de apoio, que vocês recebem para ajudar a elaborar o de vocês. Então, plano da qualidade, basicamente, estes controles que estão aqui definidos, a gente coloca num documento chamado plano da qualidade. Então, tem um modelinho esqueleto básico do plano da qualidade para vocês no material de apoio no final da pochila que vai ser enviada, para que vocês implementem ou se orientem para implementar os requisitos desse seminário. Então, objetivos e metas, requisitos necessários, uma ideia de cronograma e plano de trabalho que você vai fazer, critérios e documentos de referência, controles, aquilo que você vai fazer para considerar o produto ou serviço aceito ou não aceito, recursos e registros necessários. Então, é um esboço básico de plano da qualidade. É um exemplo. Isso é para te inspirar. Se você já tiver um plano de projeto, um plano de trabalho, um plano de contrato, um plano de obra, este documento é só você vai olhar a composição dele, se tem os requisitos básicos lá que a norma pediu em termos de controle, se tiver, tranquilamente, esse documento já te atende para você, digamos, estar conforme com esse item, ter implementado esse item. Se não tiver, você se espelha lá no formuláriozinho que está lá no modelo e esse formulário já vai te dar uma ideia básica do que é um plano da qualidade e de como que você controla um processo que tem essa variação aí de caso a caso, serviço a serviço, pedido a pedido. Volto a repetir que esse caso aqui é clássico para projetos, obras, contratos específicos, empresa de montagem, empresa que trabalha muito sob encomenda. Isso significa o quê? Chegou o pedido, as atividades atividades quase sempre serão diferentes para poder entregar o produto. Eu tenho variação, eu não tenho um processo repetitivo com atividades da chegada até entrega de forma repetiva. O primeiro da lavanderia, não, aí já é mais repetitivo, já é um processo mais padronizado. Esse caso aqui é mais a linha do sob encomenda. Então, você aplica o controle, para cada caso, você gera um plano da qualidade para mostrar que você planeja e controla o processo conforme o item pediu. Aí, no caso, como que a gente costuma fazer? A gente apenas desdobra o mapa de processos de forma genérica. Então, você tem lá o seu mapa de processos, imagine que você colocou lá, nesse exemplo aqui, o aceite do projeto, planejamento da obra, esse exemplo é um exemplo de obra, a mobilização da obra, montagem de canteiro. São atividades um pouco mais genéricas. Aí, quando você vem na execução, é que pode variar. De acordo com a característica da obra, vai ter variação. Inspeção final da obra, medições, entrega da obra. Então, eu padronizo aquilo que for possível e de forma geral. Quando chegar na execução aqui, aí, locação, fundação, estruturas, alvenaria, instalações, acabamento, teste de sistemas e liberação. Isso pode variar. Esse tipo de obra pode ter essa sequência. Uma obra de estrutura metálica, como eu dei o exemplo, pode ter outra sequência. Não vai ter alvenaria, pode ter outra coisa aqui. Certo? Então, nesse caso, essa execução, ela tem variação. Então, eu vou aplicar o plano da qualidade. Chega daqui. Chegou o projeto, planejou a obra. Então, planejou a obra, abre o plano da qualidade, destrinchando certinho as etapas que vão ser feitas para aquela obra X. E aí, garantindo que todos aqueles critérios, recursos, definição de requisitos, controles, como é que controla o processo, como é que controla a etapa X aqui do processo, que o plano, ele vai citar tudo que você vai fazer para controlar o serviço X para a entrega do produto ou serviço X. E uma terceira situação também é a prestação de serviço repetitiva. No meu exemplo aqui, comércio, varejice, atacadice em geral, venda de produtos. Então, alguns serviços são repetitivos. Os comércios são clássicos, nesse caso aqui. Esse aqui funciona, apesar de ser serviço um pouquinho diferente, ele não é indústria, ele funciona parecido com o primeiro, que tem a prestação de serviço ou a produção repetitiva. Nesse caso aqui, você também consegue pegar requisitos de um processo, por exemplo, de comércio varejista. Eu tenho aqui um planejamento, a sistemática de revenda e eu tenho aqui os controles que eu vou aplicar seguindo aí a mesma lógica. Nesse caso, também, eu posso padronizar uma sequência de procedimentos que vão garantir como que eu controlo isso daqui. No meu exemplo aqui, planejamento, compra, estoque, venda. É um caso clássico de comércio varejista, aquele que compra primeiro para vender o estoque. Ok? Dentro do venda, eu tenho uma forma de operação também que é meio padronizada, ela se repete. ela é bem definida. Atendimento, cadarço, orçamento, confirmação, faturamento, separação e entrega. Então, essa sequência de processo também ela vai ou quase não vai ter variação. Ela se comporta de forma parecida com o primeiro que é a indústria ou o serviço que tem um conjunto de processos repetitivos. Então, nesse caso aqui também funciona a definição de procedimentos, desdobrar o processo de venda, o processo de estoque, faturamento, especificamente em atividades lá no mapa de processo, abrir um procedimento cujos controles, o meu está em forma de tabela, de vocês pode estar em forma de fluxo, de instrução de trabalho, de texto, ou de uma tabela de critérios, ou da forma que vocês quiserem, de acordo com aquilo que vocês já estão adotando em termos de procedimento dentro do sistema da qualidade. Então, definindo recursos, responsável, método, monitoramento, controle, controle, os riscos e as ações para responder aos riscos, tudo isso tem que estar definido e aí você também tem um comportamento um pouco mais padronizado para esse caso aqui. Ok? Então, no geral, essas são as três características e a forma de você mostrar dentro do sistema da qualidade que você planeja e controla os processos operacionais, os processos principais do seu mapa de processo. Então, três situações, não foge muito, basicamente, o escopo da grande maioria das empresas. A gente consegue encaixar ou em processo ou serviço repetitivo, ou em processo, aquilo que a gente chama de indefinido que tem as variações, que é o sob encomenda ou num serviço repetitivo. Então, primeiro e terceiro caso, você pega o seu mapa de processos, desdobra nas interações de processos, você vai ter que ir a um documento com interações, entradas, atividades, saídas e controles e depois você desdobra num procedimento ou instruções de trabalho que vão definir tudo que é feito para poder controlar aquele processo de olho nesses tópicos que a norma colocou para vocês aqui que não pode faltar. Definição de recurso, responsável, a forma de fazer, a orientação para fazer, onde que você vai registrar isso, como que você monitora, é o controle, risco associado e ação para mitigar o risco. Ok? E se o seu caso for o processo que é sob encomenda, que você vai criar lá um plano da qualidade que vai exemplificar ou melhor, que vai ilustrar ou vai definir o controle para aquele serviço para a obra X para o projeto X. Ok? Então, são os três casos principais. Indústria ou serviço que tem um processo padronizado e repetitivo, não tem muita variação de acordo com cada pedido, controle pela definição desdobramento de procedimentos. Isso é o que esse item de planejamento pede, planejamento de processos. E a empresa que tem o processo indefinido, aquele processo que cada caso é uma encomenda específica, você usa, adota aí o plano da qualidade que você pode mexer no plano. Você tem que garantir, basicamente, que cada caso para cada situação foi definida o controle em termos de objetivos, recursos, etapas, os meios de controle, os registros, os critérios e também a resposta aos riscos daquela situação. Tendo isso aí dentro do sistema da qualidade definido, é isso que a norma entende que é um planejamento e um controle do processo de execução definido. Isso garante o quê? Que você vai executar o processo da solicitação do cliente, as etapas que vão do comercial, planejamento, produção, entrega, inspeção, pós-entrega, todo esse circuito de processos principais, que isso vai acontecer com o critério definido, mitigando a chance de você entregar produto ou serviço não conforme para o cliente ou para o mercado. E aí, para fechar aqui o nosso, a nossa exposição do item 8.1, os lembretes finais, se o processo produtivo então é definido repetitivo, os procedimentos então vão ser sua principal evidência, eles vão mostrar como que você definiu o seu controle. Para a empresa que tem o não definido, ou seja, aquele que muda caso a caso, sob encomenda, sobre projeto ou demanda específica, contrato específico, o plano da qualidade é a melhor alternativa. Lembrando que você pode ter um mix dos dois, você pode ter parte do escopo que é mais definido e parte do escopo que é menos definido. Você pode trabalhar com projeto, você pode trabalhar com produção ou manutenção, por exemplo. Um pode ser a característica do mais definido e o outro a característica do pouco definido. Você pode adotar as duas situações de controle. Outros documentos podem ser usados, desde que referenciados, instrução de trabalho, que faz uma referência a uma norma técnica, um documento de origem externa, isso é na hora de elaborar os procedimentos. Você pode ter desdobramentos e referenciar outros documentos no seu procedimento, na sua instrução de trabalho, nos seus documentos internos. E aí, no caso, você vai definir também a necessidade de manter ou reter informação documentada sobre os processos. A norma falou o seguinte, a empresa tem que definir na extensão necessária documentos, informação documentada na forma de procedimentos para poder orientar o processo e na forma de registro para mostrar que o processo foi executado da forma adequada e que a saída resultante, ou seja, o produto ou serviço, atendeu ao requisito que ele tinha que atender. Então, eu tenho que ter um procedimento para cada processo? Eu tenho que ter um registro para cada processo? Não. Você vai definir. De repente, pode ser um procedimento só que oriente tudo. Ou um para cada processo. Ou um registro para cada processo. Ou um registro no processo final. Antes da entrega, por exemplo. Essa definição cabe a você. A norma só falou o seguinte, defina aquilo que for necessário para garantir a confiabilidade que o processo está controlado e para garantir que efetivamente conseguir depois ir lá e conferir se o processo foi executado de forma a atender os requisitos. Ter a evidência de que entregou conforme. Ok? Bom, então, basicamente, esse era o resumo da interpretação do nosso item 8.1. Ok? Então, orientações gerais, definição de processos, o resumo, né? Pega lá do mapa de processos, o desdobramento das interações de processos e o controle você vai mostrar ou desdobrando procedimentos, instruções, registro, o processo que é mais repetitivo ou tendo aí um procedimento que remete a um plano da qualidade, um plano de serviço, um plano de obra, um nome que você queira dar para o processo que é o sob-encomenda, aquele que não é repetivo que muda caso acabe. Orientação para a gente implementar, então, resumindo a interpretação do nosso item 8.1, você vai definir como vai ocorrer o planejamento, né? Identifica o seu processo, pode ser o processo repetivo, pode ser o não repetitivo, pode ser um mix dos dois, define como funcionará melhor que enquadramento de exemplo melhor aqui você vai adotar, se é desdobramento em procedimentos ou se é o plano, ok? E aí você vai revisar aquilo que já está pronto e você vai elaborar aquilo que ainda não está pronto. O seu mapa de processo é a sua descrição de interações, isso já é evidência do planejamento, começa de lá, como a gente falou aqui, a sua tabela ou esquema para análise e planejamento de processo de negócio e os seus procedimentos, instruções ou os planos da qualidade. Então, definindo isso para todo o processo, toda a cadeia de processos lá do seu mapa de processo, do pedido até a entrega, então ao definir esses procedimentos ou o que é aquilo que vai ter plano da qualidade e como que ele tem que funcionar, vocês terão aí o item 8.1 atendido, o item de planejamento e controle operacional. Beleza? Então, essa é a interpretação do item 8.1 e é isso que tem que ser produzido dentro do sistema da qualidade para que o sistema da qualidade da sua empresa atenda a esse requisito. do item 8.1 e é isso que tem que ser produzido